ALEXA, FAZER DROPINTA A COZINHA Oi filha, já terminou de estudar? Oi mãe, ainda não, mas estou quase terminando Queria saber o que você vai fazer de bom para o almoço hoje Não sei ainda, por que você está querendo comer alguma coisa? Ai, eu estou com vontade de comer uma lasanha de berinjela Hum, lasanha de berinjela Tá aí, vou fazer o seguinte Vou pesquisar a receita e vou fazer esse prato para você, tá bom? A mãe vai desligar, viu? Beijo Alexa, desligar Não sabia que dava para falar com outros ecos pela casa filha Como faz isso? Dá sim, dá para ligar de um dispositivo eco para o outro Só usando um comando de voz Ou pode usar o aplicativo Alexa do celular Antes de começar a fazer chamadas para os dispositivos eco Você precisa autorizar e compartilhar os contatos Aí sim, você abre o aplicativo Alexa Depois clica em comunicação e em drop in Ou basta dizer Alexa, fazer drop in para E dizer o nome do dispositivo Aí é só escolher para qual dispositivo eco você quer chamar e pronto Que maravilha, minha filha A senhora não viu nada Ainda dá para mandar aviso para outros ambientes da casa Olha só Alexa, enviar aviso Qual é o aviso? Filho, o almoço vai estar pronto daqui a uma hora Maravilha Melhorou, melhorou nossa vida Melhorou muito E quando a senhora estiver lá em cima ainda posso ligar e te chamar Para a senhora me dar uma ajudinha aqui embaixo Hum, que delícia Quem disse para você que a tecnologia não une as pessoas? É verdade, vó Que delícia Obrigada, vó 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 Obrigada, vó